Os peelings químicos têm sido usados para rejuvenescer a pele por milênios, mas só se tornaram o foco da pesquisa científica no último século. O meu objetivo nesse módulo é descrever e fazer observações inerentes a cada procedimento, descrevendo os passos para realizar peelings químicos bem-sucedidos, focando, é claro, naqueles que a classe estética pode trabalhar com bastante eficácia e segurança. Um peeling químico é uma técnica de tratamento usada para melhorar e suavizar a textura da pele, usando uma solução química que faz com que a pele morta se desfaça e acabe descascando. A pele regenerada é geralmente mais lisa e menos enrugada. Ele é indicado para tratamento de manchas, tratamento de rugas, flacidez, rejuvenescimento, poros abertos, cicatrizes, estrias, cicatrizes de acne, olheiras, até queda de cabelo, sendo que nesse último a gente usa substâncias para estimular o crescimento e o fortalecimento capilar. Foi um prazer enorme estar com você nesse curso e te preparamos com tanto carinho e dedicação para trazer o que há de mais novo, seguro e eficaz no tratamento de pele. Eu espero que o Skinline seja mais integral na sua escala do conhecimento. Trabalhe sempre com muita ética e responsabilidade e nunca pare de buscar a sua melhor versão. Eu sou a doutora Isabela Crema e eu vejo você no nosso curso. Um beijo e sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho